Música Vamos ver o Potter aqui na área de novo No jogo Monster Hunter World Vamos capturar mais um monstro, galerinha Vamos que vamos, vamos embora Capturar mais um monstro E é isso aí galera, vamos lá Vamos partir Para mais uma caçada Beleza galerinha, com essa bela Bíblia de martelo E vamos embora, lembrando galerinha Aquela chinelada no joinha E vamos lá Vamos lá Vamos atrás aqui de um bicho sinistro Não é sinistro não galera É um unicórnio doido É um unicórnio de raio Isso aqui, é um negócio meio maluco Vamos procurar os rastros e tal Pegadas antigas Deixa eu ver se ele está aqui embaixo Não, não está Então ele deve cair dali Ele deve vir por aqui Deixa eu só pegar aqui Deixa eu só pegar aqui os rastros dele Ele costuma vir de lá de cima Costuma vir lá de cima Se ele não está aqui Provavelmente Ele vai vir lá de cima Vou esperar o mesmo aqui Ele não deve Opa, ele ali galera Ele ali galera Ele ali é o Kirin Tomando cuidado com esse dano de raio dele Tomando cuidado com esse dano de raio Que é complicado Ele acertou um amigo E um amigo Tá bom meu filho Já deu muito É o Kirin Esse unicórnio aí Dos infernos Vou dar só concentrado Ele dá um dano muito forte de raio Galera Dando dano de trovão Não é mole não Não é mole não Não é mole não Não é mole não o eba pegou em cheio acorda rapaz, toma um negócio bom usar uma armadura anti-raio aqui galera mas eu não estou usando, estou partindo de bicho estou partindo mesmo vou tentar derrubar ele fica pra lá e pra cá galopando ele é muito chatinho, ele fica galopando ele não para fica pra lá galopes esse unicórnio aí do zicão só nos galopes galera olha que coisa doida esse unicórnio agora peguei agora peguei galera peguei peguei segura peão ai rapaz cai rapaz ah ele foi pra onde? subiu? vamos atrás, vamos atrás deixa eu tomar um negócio vou pegar isso aqui vou tomar um negocinho segura peão vamos lá já corta o caminho por aqui uso o manto planador ele vai vim por aqui mesmo ele vai vim não? está aqui embaixo ainda? então tá, meu filho cadê você? ô rapaz pra onde, mano? cadê ele? o ponto fraco dele é o chifre galera tem que acertar o chifre acertando o chifre é bom oba para ele tá concentrado ele tá muito chatinho aqui tá toda hora correndo pra lá e pra cá droga, aqui não vi ele não para ele não para, ele não para ele não para não não é mole não não para, ele não para e agora que ele tá todo elétrico agora que ele ficou mais chato ainda vai derrubar, vai derrubar tem que chegar muito perto infelizmente o martelo é uma arma que a gente não pode tem que chegar perto do bicho não dá pra ficar de longe não dá pra ficar de longe galera é uma arma que a gente tem que ficar próximo mesmo vai meu filho já tá ruim já tá ruim esse, o Kirin galera ele não tem como ser capturado é um bicho que não dá pra ser capturado a gente tem que matar não tem como capturar eu acho eu nunca consegui capturar o bicho creio que não deva dar para capturar ele então a gente vai de bicho e vambora vamos lá dar uma fiada aqui na arma bom já vou chegar de bicho oh fia da mãe vem pra cá vem pra cá meu filho deixa eu sair daqui tá lá no canto bicho isso quebrei o chifre é é você dá uma desconcentrada nele é E aí, rapaz! 148 de dano, hein, galera? 158 de dano, hein? Morte! Vamos ver, vamos ver! Então é isso, galera! Mais um monstro morto, Kirin! Unicórnio aí! Elétrico! E vamos lá! No próximo vídeo, eu volto, galerinha! Eu volto aí com mais um vídeo aí! Com mais um monstro no jogo! Monster Hunter World! É, galerinha! Então, beleza! E até o próximo vídeo! E fui! E aí, galerinha! E aí, galerinha! E aí, galerinha!